Ali é boa ou é? É pronta, pronta Aí é Neomar Neomar Diga papai Tá terminando É pra você Edivaldo Aí Aí Edivaldo Olha essa zoadinha Edivaldo Eu adoro Esperando você Edivaldo a próxima vez aqui Aí é isso que sabe quem é né Chachá Pô coi a irmã dessas aí papai É maior que o D6 graúdo É a mesma coisa Ô delícia Pô coi Pô coi Desse graúdo aí Maior aí Não dá chance aí Vou fazer um bolão Dá para mim Dá para mim Dá para mim Eu tô dizendo que isso aí é um chachá É mais 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 Vai para mim menina Ai Tá de barco não Não vai Obrigado.